Olá pessoal, eu queria vos desejar um ótimo fim de semana, hoje é sábado, amanhã é domingo, claro. Queria vos desejar um bom fim de semana a todos vocês. Vamos lutar todos para conseguirmos as 4 mil horas. O canal não sei o que é que se está a passar, eu já consegui abrir as horas, agora eu já não consigo, não sei o que é que se está a passar. Eu estou confiante, estou confiante que irei conseguir ter o kit, mas para isso eu preciso da vossa ajuda. Eu preciso da vossa ajuda, simplesmente para chegarmos as 4 mil horas, preciso da vossa ajuda. E quando tiver as 4 mil horas, quando tiver o kit, eu irei deixar andar uma volta. Aqueles que me ajudaram, aqueles que me ajudaram, aqueles que me fizeram a força para eu ter o kit, eu irei deixar dar uma volta nele, ok? Bem, mais uma vez, vamos todos lutar pelas 4 mil horas e para termos o kit. O kit, como vocês sabem, já puse um vídeo, é dizer que está em leilão e vamos lutar pelo carro e pelas 4 mil horas. Até amanhã e bom fim de semana.